Olá a todos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estamos aqui no município de Pinhalão, vou mostrar uma chácara de três alqueires, com pomar, cachoeiras, um rio muito lindo mesmo, você pode viver com lagos incríveis, casa, uma casa de material, só faltando uma terminadinha, mas já está, é bem bom, pé direito excelente, um barracão para guardar as tralhas de serviço, não seria lugar da bagunça também, falei muita fruteira, uma coisa interessante também, chuchu gigante, vocês já viram, eu pela primeira vez, vou mostrar para vocês o chuchu gigante, e cafezal, tem uns mil pé de café, e plantou mais, quase dois mil, vai dar quase três mil pé de café depois formado na propriedade, é isso aí pessoal, vai ter imagem com o drone no final também, e bora, vamos assistir, vamos continuar vendo a chácara. E aí pessoal, uma propriedade com a casa de alvenaria, faltando terminar, mas daqui a pouco nós vamos voltar nela, agora nós vamos dar uma passeada pela chácara aí, esse mearau aqui é do seu, isso aqui é um pé de abuticaba? Pé de abuticaba. Olha, já está produzindo? Não, não é não. Pelo jeito, mais um, mais um pequeno tempo ainda, mandiocal, atrás ali tem um espelho curto, pô, não vamos passar. É, depois vamos ver, tem um pomarzinho aqui, então estamos saindo aqui da sede, vamos dar uma volta, para vocês conhecerem a terra. Aqui é a saída, uma sede da Meia Ígima, uma estrada muito boa, e sai carro sossegado, pode chover, sai tranquilamente. Daqui da cidade vai dar quantos quilômetros ou menos? Olha, está no posto, 17 quilômetros, o posto já está dentro da cidade praticamente. Tem 11 de chão e 5 de asfalto, esse mearau é seu? Vou até mostrar aqui, olha, olha o milho que deu aqui, mas fica boa, ele sofreu com a seca ainda, imagina, se não sofreu com a seca. Olha pessoal, que bonita vista, para quem gosta de vista panorâmica que vê todinha aqui, lá no alto é o pico, ali é a sede, nós saímos agora há pouco, depois vamos voltar, vamos mostrar a casa lá, a terra aqui é uma terra maçapê, terra boa aqui, dá café também, né? Tem o café, nós já vamos chegar no café. Ah é, tem o café assim, né? Então a divisa é aqui, faz um canto aqui. A divisa é aqui, canto aqui, daí vai descer. Aqui dessa, sai no rio. Ah, sai no rio, tem um rio lá embaixo. Minadá também tem? Minadá também tem? Beleza, vamos subir para lá, pela divisa. Fora agora? Vamos lá aqui, o tetário vai na frente, vai mostrando para a gente a terra, uma área boa aqui, melhoral, bom também, tudo produzindo. Tem internet aqui ou não? Não tem. Aquele momento não tem internet. Pega bem o celular? Tem alguns pontos. Tem alguns pontos, tem que procurar os pontos aqui. Mas eu acho que se consegue, se com uma boa antena, consegue um bom sinal. Olha que bonito pegar a miarada, produzindo. Vou mostrar terra para vocês, a terra mais clara. Se é uma maçapê, é terra produtiva. Você quer se plantar aí, ó. Milho, café, tudo de tudo. É bom que não é uma terra tão ressecada. Vamos subir, você vai lá na beira da estrada. Na estrada ali para a saúde estudante, né? O ônibus vira aqui, quem tiver criança, o ônibus para Pihalão. Aqui é município Pihalão. Ó o miaral aí, tá? Tá bonito. Apesar de sofrer uma sequinha, tá? Aqui começa uma forminha de café. Oi, aí ó, já começando uma forma de café aqui, ó. Tô esperando, tô esperando chover para o terminal reprando. Ah, aqui dá um pouquinho de muda, ele até sentiu um pouquinho, né? Deu uma pedra e daí deu uma seca. Já vem, só vou dar uma andada aqui, ó. Pra vocês verem a topografia aqui, ó. Que boa aqui, ó. Dá pra... E a forminha tá lá bonita aqui na frente, ó. Vamos afastar da estrada aqui, ó. Já tá soltando as folhas novas. E olha que bonito. A vista aqui, ó. Energia elétrica, 110 vezes 20. Ó o café bom ali, ó. Nós estamos no café dele ali. Agora vou voltar, só que deu. Pra vocês verem essa aqui, ó. A parte da topografia, ó. É boa essa parte aqui. Tem algumas áreas mais caídas, mas tudo... Acho que quase tudo aqui dá pra passar a máquina, né? Tá por plantar toda a área. Ó, tá por plantar toda a área. São três alqueira aqui com reserva. De plantio é liberado quase dois. Tá o tempo pra plantar aqui. Deu um feijãozinho também? O feijão... Mas sentiu a seca, né? Deu a seca e daí deu... Efinose pra dar seca, eu não quis passar veneno. A gente tá passando por um período de seca aqui, né? Mas produz muito feijão. Olha. Tem que produzir saco por litro. Saco por litro. Terra boa mesmo. Produz muito feijão. Terra assim dá pra produzir arroz também, né? Ixi, arroz, que... Qual é? Que produz de arroz? Ó, tem o mandiocal aqui. Tem o manzolê de mandioca. Manzolê de mandioca. Aqui já é o caixa, chega no café. Daí aqui eu já tenho o café que eu colhi agora esses dias. Mas tem uma... Quantos bilhões de café tem aqui? Esse aqui tem mil pés. Ó, tem mil pés. Mas aquela que eu tava mostrando pra você, que eu tava formando lá, ó. Vai ter que mais quantas... Total vai dar entre... Só pra produzir mil que tá em forma, vai dar três mil quinhentos pés. Ó, o total pode formar, três mil quinhentos pés. Ó, uma vista bonita daqui, ó. Tem um pico ali, né? Ele não é nenhum pico turístico, não, né? Não. É só... Apenas uma montanha. Uma lomba. Uma lomba tem lá. Ó, o café que tá... Prato meio... Tá bem bonitão, hein? Então, é... Vou mostrar aqui, ó. Mas é sempre assim, né? Lavoura... É, tem que afastar um pouco da estrada, né? Pra dar boa, né? Pra dar uma umidade. Mas é que... Olha... Olha que bonita. Ah, é o que deu mais carga. Esse aqui mesmo, ó. Esse aqui mesmo pode ter que produzir até ali no... Mas isso aqui vai dar uma carga... Ah, vai dar carga, sim. Tá bonito o café, hein? O café é muito bom. Ó, o café é da primeira mesmo. Aqui tá conservando uma roçadinha pra não ressecar o chão, né? Na época da seca é muito bom. O café se mantém forte. Se caracavar demais. Feijão, o que é meio de café? Não faz ideia, ó. Dá bastante. O que forma feijão mesmo? Então dá bastante feijão. Ah... Aqui pelo gênero é uma terra boa pra melancia também, né? Melancia. Prontei um ano. Quatro mil pesos. Ó, aqui no meu fundo. Meu Deus. E melancia que se produziu. Tá certo, só demais. Não, ó. Chegou pra produzir melancia de 20 filhos. Vou mostrar pra vocês a nova visão aqui, ó. O lugar alto aqui é bom fazer casa também, né? Você viu essa parte aqui? Seu ali, né? Eu ia fazer a casa aqui, mas... Ah... Eu queria ficar mais perto da água e daí por causa de criação, né? Não, aquele negócio de criar criação tem a casa embaixo. Eu já fiz lá embaixo. Mas aqui é um lugar excelente. Tem uma área aqui em cima mesmo, aqui, ó. Então aqui, daí, o fundo aqui, ó. Mas tá tudo replantado o papel. Tudo replantado já. Aqui por enquanto dá pra ir tocando lavoura branca. Reformar tudo. Você fez aqui um ano, Deus dá a correr tudo bem. Já começa a dar uns frutosinho aí, pá. Ali é o... Café do vizinho. E essa... E esse capim aqui é seu? Esse capim aqui eu perguntei pra dar uma cortina pra não... Esqueci o nome desse capim, mas esse capim é bom, hein? Oi? É isso, Guatemala. É isso, Guatemala. Tinha lá pra mexer com criação no outro sítio lá. Muito bom esse capim. Ele não dá a ajustar. Você pode pôr nas costas. E por que ele sobe lá, galera, daquela... Daquela divisa, se vai na estrada ali onde nós subimos? Aham. Ele vem pela estrada. Tá vendo? Tá tomando as divisas aqui, ó. Faz um canto aqui. Marco aqui. Canto aqui. O ônibus do colar vira ali, naquele transformador. Olha lá, o ônibus do colar vira lá. No transformador ali. Naquele transformador lá. 50 metros de ônibus de propriedade. 100 metros. É, tá pertinho. E daí aqui, daqui, ela corta essa divisa reta. Esocalipse do sítio. Cortando o eucalipse lá embaixo. E sai no rio, embaixo. E sai no rio. E o pão de pegar lambari, baga. E é difícil de chegar ou não? Não é difícil. Mas depois nós vamos... Vamos pro outro lado. Vamos porcar, né? Desce no rio. Então vamos gravar todos os detalhes. Pra vocês verem. A metade longe, né? Precisa não ver. Aqui, ó. O café do vizinho aqui, ó. Ele encheu tudo. Então pode ver o café do proprietário da Avenida tá bom. E do vizinho também, ó. Então é uma região boa de café. Terra de primeira mesmo. Aqui, bani, pialão e baiti é bom que não... Geada, né? É difícil, né? É geada... Tem que ser aquela negra, né? Que dá até em Minas Gerais pra tacar aqui. Então quem quer produzir café é excelente. Ó, pra vocês verem aqui, ó. Nós vamos descendo numa área que é um pouco mais... Como diz, uma topografia mais caída, mas passa, trator. Dá pra gradear tudo aqui, ó. Tranquilamente. Você corre com coelhadeiro milho. Uhum. Ali, ó. A casa ali embaixo, ó. Fica mais ou menos no centro do sítio, a casa. Eu tô andando até as divisas aqui, ó. As roças dos vizinhos lá, bonitas as roças. Mas que deu uma... Tem um período de estiagem mesmo, né? Meio prolongado. A roça tá me embunecando, ficou 20 dias de sete. Um período de estiagem mesmo, né? Uhum. Eu já plantou tarde. É 31 de janeiro. 31 de janeiro plantou? 31 de janeiro. E aí descascou aqui na secolha. Ah, de tarde já é tendência a sair um pouco mais fraco, né? Mas mesmo assim deu bom, até. Deu bom. Porque aqui é o lugar mais fresco. E o projeto é uma variedade mais interior também. Um período de tarde, aí é o acessamento muito claro. Ah, sei. Olha, eles estão descendo aqui, tá de viva. Vamos passar aqueles eucaliptos ali. Mas eu cheguei aqui um ano que deu bom a safra atrasada. Aí eu fui 800 sacos em milho. Olha, em quanto de terra? Eu plantei sete pacotes. Sete pacotes? Aqui deu em torno de quase 400 sacos essa área aqui. Olha, quase 400 sacos. Fora o cafezinho, né? Só de milho que deu. O café maior pra baixo. Ah. Mas já era na tranqueira de milho. Meu Deus do céu. E aqui é o quê? É o lugar pra pegar água, pra não deixar correr da erosão? Tem uma caixa seca pra... Pra não dar erosão, né? Pra não dar erosão, pra proteger a mina. Ah, pra proteger a mina. E vamos. E vamos. Aqui é uma área boa pra dar pasto também, né, Sato? Aqui eu já peço uma área de pasto. E já... Opa. Na áreazinha aqui também, a gente vai tentar fechar um pasto. Tá com o parente, né? Ah. Tamo indo. Vamos ver se a gente chega no rio. É um rio muito bom pra pegar lambari, bagre. Cascudo. Gosto de uma pescaria. É um lugar que dá pra plantar bem. Olha pra você. Aqui dá pra ver bem. Hora que você tiver lá do café, a área do milho. Vai lá perto daquele poste lá e põe e desce. Ali é a casa. Pra baixo da casa tem uma área de pasto. Mas se você plantar também dá também. Isso aí. Mas aqui é bom pra fazer um pastinho e ter mais a área de lavoura. Esse eucalipto não é seu? Ó. Os eucalipto aqui, ó. Muito importante pra fazer... Cercar as propriedades. É bom ter. Aqui tem um choque elétrico. Tem vaca aqui, então? Tem vaca. Vamos passar o choque. Opa. Passei, mas... Vamos seguir, ó. O rock ali. Ele vai mostrar. Ótimo. Eu tava... Apurou o pasto pra lá por causa da seca. Daí eu tava com esse pasto tudo... Passando do ponto. Aham. Aí eu quebrei esse milho aqui. Milho verde mesmo. E aí passei o choque. Os bichos, mas aqui, ó. Ainda faz parte. Se o caboclo quiser fazer um pasto, E dá pra emendar todo o pasto, né? Aham. E se não quiser, é uma área boa pra... Aí, ó. Pode ver. Realmente é uma área... Dá pra ver que dá pra plantar aqui, ó. Mas o dono aqui deixou pra... Pra ter o que quiser fazer pasto, pode. Pode ver que tiro lavoura há pouco tempo. E daí botou o gado. Aqui é uma palhada. Do lado aqui, ó. Do lado aqui, ó. O vizinho arrancou, mas do lado aqui, se o cara quiser plantar café, também do lado aqui, tinha um café muito excelente de bão, certo? Ah. Só que o cara não cuide hoje. Ó, aqui do vizinho, é café do ladinho aqui, ó. Então... Nossa, o café dá todo aqui. Nós estamos em direção ao rio. Aqui, aqui pra baixo, ele já tem o passo formado. A gente é o passo formado. Já é só botar a gado. O rio, a divisa sai mais ou menos no rumo do que pinheiro lá embaixo, lá. Ah, sei aquele pinheiro lá, a divisa. É, aham. E daí, ela sobe rio acima. Ah, depois pega rio acima. No caso, o rio tá ali no... Pega rio acima. Ali, sobe... Tem uma reserva de mato muito bonita aqui. Aham. Olha a vista aqui, ó, gente. Vem o resto, nós temos uma fazenda do lado ali, ó. É uma fazenda, né? É, aqui nós estamos perto das 400 cabeças de gado. Ah, perto das 400 cabeças de gado, hein? O homem vizinho tem umas 400 cabeças. Pena que não é nossa, né? 400 cabeças. E vamos, vamos descendo. Vamos ver se chega no rio. Olha aqui, ó. Lugar do pasto. Vai até na beira do rio. Pode. E pasto, pode botar gado debaixo do mato, até que não tem problema. Já serve pra refrescar. Não tem problema com o Ibama, porque você não tá derrubando árvores. Pastorinho pode ser sossegado. Olha lá, quantos coqueiros. Bastante coqueiros. Coqueiros é um negócio que tá acabando, né? E aqui tem bastante. Olha que bonita. É um chão bom. Não é aquele chão preno, mas dá pra mecanizar ele inteiro. E agora, o Bruno vai nos guiar pra chegar até o rio. Vamos descer aqui. Depois eu vou mostrar a casa, pessoal. Vou mostrar o pomar. Então, fique ligado aí, que a gente chega lá. Acho que eu tenho mais ou menos, acho que uma... Está mais ou menos uma quarta de chão já plantada o tífeto, né? Que eu tinha um projeto de plantar... Ah, já tem uma quarta com o tífeto? Um criame de carneiro. Então, é só fazer uma cerquinha e um fecharinho pra fechar aí. Já vai por uns carneiros, né? O carneiro que já tá formado. Ali parece que tem um tífeto assinado de uma represa ali, não? Ah, uma represa seca. A intenção era puxar água pra ali. Pra contê-lozão. Uhum. Ah, pra contê-lozão. E daí, ó, saca. Vem cainhela, né? Você tem protegemina. Ah, protegemina. É um estoque, né? Ali onde que é a caixa seca ali, ó? Ali? Ali? E aquela construção ali, é um chiqueiro? Ah, um galinheiro. Ah, um galinheiro. Ó, a construção ali, ó. Um galinheirinho. Vamos descer aqui. Isso aqui, se tu quiser fazer um... Uma roda d'água, um carneiro. Isso, botar aqui, né? Embaixo do rio. Jogar água, encher ela. Ó, dá pra ter peixe aqui, ó. É só puxar a água de baixo pra cima, né? Agora eles estão entrando na mata. Um lugar muito bom. Bem preservado. Aqui não se derruba a árvore de qualquer jeito. Aqui tem uma limpada por baixo, mas faz parte da cabeceira da água. Aí, faz parte da cabeceira. Aqui é a mata ciliar, no caso. É que protege a mina d'água. Aqui, ó. Um galinheirinho aqui, ó. Pronto pra... Ó, pro frango. Mas aí, se você da puta não for morango. Ahn. Nós deixamos solto. Daí, fomos... Ahn. Foi indo, foi indo, mudou assim. Acabou lá. Ó, um bosque aqui, ó. Bem preservado. É um lugarzinho gostoso aqui, ó. Bem refrescante. Aqui é um galinheiro. Bom tamanho, né? Quer dar uns seis por... Quatro por cinco. Ó, o tamanho. Bem arrumado. Galinha ali, pronto. Pra quem quer mexer com galinha? A natureza. Aqui é a natureza. Aqui é o bosque. Vamos entrar no bosque aqui. Eu acho que tem um... Meio aqui é umas três quartas, mais ou menos, de mato nesse padrão. Olha. Tem umas três quartas aqui de... De mato nesse padrão aqui, ó. Meio limpo, dá pra andar debaixo, ó. Bom pra passear aqui, ó. Nesse momento tá um calor aqui, gente. E aqui tá fresquinho. É a mesma coisa que tem ar-condicionado. Bem, ó. É. No verão. Passear aqui, ó. Até chegar no rio. Quem gosta de pescar também. Excelente. Bastante limão rosa, que é uma limão nativa aqui da nossa região. Tem uma vaca ali perdida no mato. Opa. Achei uma vaca perdida no mato. E ela tá dando lucro. Olha lá. Chega perto da vaca. Então, gente. O que eu tava falando. No meio do mato, assim, ó. O gado pode andar sossegado. Que o mato não... Ou... A vaca não estraga. Não derruba a árvore. Não faz nada. Não tem problema. Olha lá. Ali na frente vai ter um taquará, né? É um taquará aqui na frente? Uhum. Aí, ó. Coisa bom pra fazer ninhos. De frango. Fazer peneiras. Aí, achei que tem um gado aí, ó. Já estão computando as cabeças de gado, tá, sonido? Ó, eles estão de bolha. Olha só um subindo. Estão só no ar-condicionado. Olha lá, ó. Olha, você viu? Eles estão aqui. Aqui parece... Você entrou dentro do banco. Geladinho. Encontra lá fora, o sol tá... Tá de pé lá. E vamos... Chegando. Aqui nós temos a mina d'água. Aí, a mina d'água? Vamos ver a mina. Deixa eu se agarrar aqui. Ó, a mina d'água vai ter barulho e dá. Vai cair, né? A mina d'água, a seca tá severa pra nós. A mina, onde ela tá pequena, é nesse padrão que ela corre, ó. Olha lá, apesar da seca, tem uma água cristalina e correndo bastante água, né? Essa mina, ela tem uma vertente ligeira aqui, ó. Ah, a vertente aí? Deixa eu ver se eu passo pra lá também. Não escorregando essa tela, tá bom. Ok. Desceramos aqui. Tem um pouco de brejo. Aqui. Vou tirar a mina. Vai não chegar. Tem uma vertente verde de baixo pra cima, aqui, nessa localidade aqui. Tem uma vertente aqui, então. E tem outra vertente que nasce lá em cima. Lá em cima. Aí, se você quiser... Vai fazer a caixa lá em cima também, né? Fazer a caixa lá em cima, fazer outra caixinha e sortar tudo em um reservatório aqui, ó. Olha, ela vai descendo pra baixo, ó. Dá pra ouvir, vocês não vão ouvir, mas dá pra ouvir o barulhinho. Tá correndo bem a água aqui, ó. Se tiver ali, ó. E daí a água, quando tá chovendo, é um voo dado aqui. Mas daí que ela é nessa época, ela diminui, né? Mas não seca. Não seca. Então... Durante o tempo que eu comprei essa propriedade, essa água toda vida é daí pra cima. E aí, ó... Nesses dias meio de seca aí, ó. Tá... A água tá boa de água aqui. Agora vamos continuar. Vamos andar aí pela... Pela mata aqui. Ó, o taquará não se cercou aqui, ó. Que bonito taquará aqui, ó. Meu pai sempre gostou de fazer balaio com essas... Minha de galinha. Minha avó fazia peneira. Olha, vamos enfiando no meio do taquará aqui. Só me baixa a saci-pererê. Tem lenda? As lendas dizem que o saci-pererê morre no taquará, né? Vamos descer. Rapaz! Tem taquará aqui. Ó. Ali, você tem os arames pra cercar... Então, a... Tudo. Aonde nós saímos? Lá em cima, na planheira que eu falei que fazia um canto, a divisa. Então, de lá ela vem reta. Eu fiz essa cerca até aqui, mas ela vai dar continuidade. Vai dar continuidade. A divisa até no rio. Até no rio. Tá? Aham. Marquei essa é onde deu pra fazer a cerca. Daqui pra cá é outra área. Vamos ver. Daqui pra cá é outra área, mas aqui foi interessante também. A cerca, boa. Na verdade, tem duas áreas, né? Essa aqui já faz parte da segunda propriedade. E ele vende também. A gente tenta... Já conversa aí. Ó, a água continua vindo aqui. Tem uma pingueira ali que eu sei não. Como é que eu vou fazer. Esse pingueira não aguenta eu, né? 90 quilos, acho que não aguenta não. Será? Olha. Se você for aí, já vai estar filmando, né? Então, daí vai pro Faustão, né? Vou pisar lá dentro do brejo aqui. Vamos subir pra cá. Já mostra a água aqui, ó. Ó, que bem que você tá ali, né? É a que vem de lá. Agora sim, agora é confiante. Agora eu vou subir aqui, ó. Subir bem, agora é que tem que se agarrar mesmo. Pra chegar aí sim, ó, pessoal. Vamos lá. Eu só com uma mão aqui. Vamos. E vamos. Opa, lá, lá. Opa, ele tá no choque aqui. Então tá desligado, senão já tinha levado, mano. Ó, a mata aí, ó. É daqui pra dentro, pessoal. Nós estamos pela divisa agora. Vamos subir. Epa, epa. E é. Aqui é a pique. Vai da reserva aqui, ó. Tem que se agarrar com a mão aí e botar a perna pra andar. Ó, a cerca bem feita. Cinco fios. Então dá pra segurar bem o gado aqui. Ó. Um pedaço de aquara aqui. E vamos aqui, vamos. Estão quase chegando a sede do... E ali que é o caminho, então. Vamos pular uma guatinha aqui. E vamos. Aí, tá bom. Ali é um barcãozinho. E a cerca desse bem ali, lá de baixo. Na parte de reserva, normalmente, vai cair do mesmo. Anta as matas. Agora, passar por debaixo. Da cerca aqui. Isso aí, pessoal. Tô filmando meio direto. Muita gente que tá assistindo de longe. E dá uma olhada geral, né? Já fica visto. Ó, que já começa o pasto. Esse é o típico. Capim mão apagado. Ó. Bichando ali, comendo com gosto. A parte melhor que eu uso é só aqui, ó. Frango, esposo, mesmo esposo. É verdade. Vamos lá, roço, frango, que beleza. Tem uma vaca que eu disse também, ó. Na cena. Olha, mais vaca, ó. Aqui tá bom pra chagada, aqui. Ó, as galinhas. O que é gostoso é isso aí, criar frango solto. Talvez lá dê frango caipira. Ó, já tem o chiqueirão aqui, ó. Aí, ó, viu? Ó, não tem dinheiro. O que ele falou vai fazer, Arthur? Com a vontade. Ó, vamos ver. Ó, os parmeiras. Aqui tem os parmeiras aí, ó. Ai, Corinthians, ó. Ó, que eles atacam lá. Ó, que bonito, ó. Tudo aí tá ao lado. Tudo aí. Ali tem as maiores. Olha aqui. Esse aqui é de grande, né? Não, é com musão. Com musão. Esse aqui é o piau roxo? É. O pai dele, o pai dele, o pai dele, o piau roxo, é que esse é o branco. Esse aqui é o piau roxo. Faixa branca. Moura. Moura, esse? Esse é o patrocinio, né? É o polaco. Olha que belezinha. Aqui, olha os bebês, aqui, ó. A gente desmameia agora hoje em dia, os leitões. Leitonadinho, ó. Que bonitinho. Aí tá aí a tranqueirada. Aqui eu tenho... Mas tem porquinha. Vamos ver o que temos aqui, nós. Puxa, olha o tamanho do animal. É o tamanho do cavalo. Rapaz, já dá uns quilos de quilo. Passa bem de 200 quilos. Passa 200 quilos, hein? Dois de um. Olha isso aqui, que bonito, ó. Ah, no sítio é bom isso aí, ó. Fartura. Água, é a água que vem lá de cima. Água vem por queda. É por queda. Porque é do outro terreno, né? Olha a vaquinha ali comendo, olha a galinhada que tá correndo aqui, ó. Fartura. Essa é um lugar tranquilo pra criar esses bichinhos. Olha a leviando ali embaixo, seca. Continua aqui, ó. E vamos sair lá do outro canto. Vamos lá. Enquanto isso, nós vamos filmando, ó. Galinhada ali, ó. Bonito. Correndo na frente. Essa vaquinha aqui pra achar, ó. Mestiça Gerson. É sua, tá vendo? É. Tá dando leite pra gente? Tá desmamando. Ah, desmamando agora. Olha lá. Não quis dar um litro de leite pra lá, não. Não, vocês não merecem. Ó o limão rosa, perto da casa aqui, ó. Carregadinho. Limão o tempo inteiro. O tempo todo aqui, olha. Carregado, carregado. Aqui é um lugar fresco, então tem limão, tudo que tem jeito, ó. Mais verde, maduro. Teu saindo. Ó, pode ver aqui que dá o ano todo, ó. Tem limão desde bebezinho pequeno, ó. Maiorzinho, maior, até chegar o maduro. Então o maduro vai caindo, vai substituindo pelo outro. Frango também, né, tem o tempo inteiro, ó. Ó, frango todo tempo aqui, ó. Olha que beleza. Corro no meio da capunha ali. Olha que bonito, hein. Tem uma cabeça de frango ali. E tão indo pra beira aqui, ó. Lá é onde nós caímos, hein. Ó, né, vem lá de baixo. Tivemos agora há pouco ali no mangueiro. Agora vamos subindo aqui. Depois nós vamos descer no rio pra filmar o rio. Depois nós vamos descer até o rio pra vocês verem onde que ele pega os peixes aqui. Olha aqui os pés de laranja comum. Esse é um pezinho comum? Esse pés de laranja comum por um ano, dois anos já com isso. Olha, mais dois anos já com esse projeto. Banana toda já produzindo. Ó, choque elétrico. Tomar cuidado no relógio, ó. Leva um tranco. Mais um pé de laranja que ano que vem tá produzindo. Olha as pés de laranja nova aqui. Estamos chegando aqui na mangueira, curral. A gente já sai do rio, a gente sai atrás do pé de paineiro lá. Vai reto aqui. É, daí sai na estrada. Aham. O café que nós filmamos. Mostra o lugar ali da cugadinha aqui, ó. Aqui tem o gambiarra. Aqui, ó. Ah, é só pra tirar o leitinho. Aqui não é mangueira de contenção, não. Só pra... Ó, prender o gadinho aqui. Mas aqui dá pra fazer tranquilamente no mangueirão. Vamos fazer igual o rock ali. Vamos pular pela cima do coxo. Ó o triturador. Triturzinho bom. Dois. Esse outro é o que? É de boiadona? De boiadeira. De boiadeira. Olha. Tem uns eucalipto aqui que no futuro... Se a gente quiser fazer uma madeira da madeira... Os eucalipto ali? Aham. Tem outro lá embaixo. Ó o meu eucalipto. Aqui quer fazer umas tábuas. O que se quiser fazer é uma. Aqui é a sala de máquinas. Não importa o que coisa. E essas tábuas aqui? É. É. Projeto de uma mangueira. Projeto do campo, curral ali. Ó a mangueira, curral. Aí nós temos aqui um pé de mamão. Ó a laranjeirinha. Ó o mamãozinho. Mamão carregadinho. E já estamos chegando na casa. Depois de mostrar a casa, eu vamos descer lá no rio. Ó o pé de abacate. Aquela árvore seca lá é o que mesmo, Salicina? A paineira. A paineira, que nessa época cai toda a folha, né? Aqui é o pé de laranja, que produziu muito cana. Ó o pé de laranja. Minotos. Minotos e bastante. A casa, a casa de alvenaria. A luz é 15 para aviar o transformador padrão, com capacidade de 75 amperes, para não ter problema de ligar o motor. Ah, então. Tudo forte, então. Vamos ver a tuia. A tuia lá é uma cozinha? É um galpão. É um galpão? Essa que é a cachorrinha brava, não? Não é a outra. É a outra. Eu não encontrei com a cachorrinha brava aqui. Ó os gatinha. Ó lá. Pé de mão de novo aí, roda a casa. Aqui é a meia parte. Vamos ver, vamos ver. Meia parte. Aí, ó. Pra queimar o... Meia parte. Já tá na meia parte lá. Olha lá, o bichão se assado no caipira. É. Olha lá, você vê que bonita. É uma churrasqueira, só rebocar o que tá funcionando. E atrás da casa, né? Pé de laranja, produzindo. Cercado de... Pé de laranja produzindo. De laranja produzindo. O marzinho roda a casa inteira praticamente. Laranja comum, laranja de enxerto. A uns 15, a uns 17 quilômetros do centro da cidade de Baiti. Mas aqui pertence a Pialão. Tem uma laranjeirinha. Essa laranjeirinha aqui é a jaspira, ó. Já carregando, ó. Cheio de laranja aqui, ó. Cheio. Cana de açúcar. Negócio de bacana, fazer a garapinha. Mais laranjeiras. Olha. Bastante, pede pro cana. O ano vai dar uma carga boa, se eu quiser. Esse aqui é um pé de laranja que tá produzindo. É uma laranja comum, uma laranja muito boa. Laranja comum? É. Olha lá, ó. Olha uma dorinha ali, ó. Coisa linda. Ali na andama, passei a bola pra cá de visa lidar. Andar os eucaliptos. Vamos lá, ensina a beira cor. E descemos até embaixo das águas. E agora já estamos de volta aqui na sede. Ó, mais laranjeira produzindo. Olha o abramo tífto. Ah, esse que é o tífto. Como não fala o nome da grama? É tífto? Tífto. Ó, o tífto. Isso aí pra carneiro, pra vaca de leite. Cavalos, né? Cavalos gostam de isso aí. Já diferente do braquiário, que o cavalo já não aprecia, né? Tem outra laranja comum aqui também. É uma laranja muito boa. Ó, mais laranja. Tem muita forceira aqui, roda cara, pessoal. Se você quer comprar uma propriedade já com mar formado, é muito boa essa propriedade aqui. Mais um chiqueirinho? Mais um salmeiro aqui. Olha, óbvio tem porco, hein? Ó, esse aqui é pelado. Nilo? Esse aqui é pra engorda. Esse é o nilo que você fala? Peladinho, né? Nilo. Piau. Piau. Esse é o piau. Ó, uma cor bonita dessa aqui. Parece aquele porco do mato. Mulher novinho. É. Esse é o piau. Ih, ali eu ia falar que o bichinho ali é um passarinho. Comendo a laranja ali. Eu quero que você tenha um chuchu. Vamos lá no chuchu. Vamos lá no chuchu. Importante chuchu. Corango. Ó, o chuchu. Ó, o chuchu. As pernambiocas. Você filma o chuchu? Uh! Aqui, ó. Gente. Filma aquele chuchu. Ó, pera aí. Tem outro daqui de tamanho? Nossa. Mas, ó, aquele da... Pera, aquele chuchu. Ó, ó, ó. Olha o tamanho. Viu? Ele é tamanho familiar. Eu acho que dá aqui uns 4 quilos. Ó, um chuchu de 4 quilos. Não sei como tá parado ali, cara. Deu. Vou baixar de novo. Vamos lá. Cuidado que o chuchu tá aí. Ah, o chuchu tá aí? Vamos chegar perto. Aí, ó. Puder a mão lá, você vê se alcança a mão. Só pra vocês terem uma ideia, falar que nós não estamos aumentando com a câmera. Ó o tamanho. Ó o tamanho. Ó o tamanho. Viu? Ó o meu braço. Ó o chuchu. Ó o chuchu. Mas esse você não tem gosto de nada com o guaninho, não. Esse é gostoso mesmo. Esse é gostoso? Esse aqui dá muda já ou não? Pode levar esse quê? Pode levar. Uau! Não. Agora, vou mostrar na mão, gente. É o padrão. Esse aqui eu tô levando pra casa. Olha o tamanho. Vou plantar lá no sítio. E vamos. Tem um galinheirinho pra fechar o prango. Ah! Ó o galinheirinho. Rapaz, esse aqui é uma mexeriquinha? É uma branqueira. É só tudo cortado. É daquele que passa limão de azedo? É. Uma palça. Esse aqui foi um pesado encanado, ó. Devei pra não ter uma vez assim, sabe aí? Ah, raiva. Eu ia cortar, mas fica um bloco branqueira e flor. É bonito, né, pras abelhas? Você tem abelhas também? Tem umas abelhas. Tem umas abelhas também. Tem um pé de mão que não corta limão época nenhuma. Olha, é carregado de mão. O pé de poncão é um poncão comum. Essas comunsão, é muito boa o poncão. Já está recebindo a carne. E olha, mostrando de novo, ó. Chuchudito. Tem um pé de mão também, já está produzindo. Olha. Pé de pêssego. Fartura, gente. Pra quem quer entrar no sítio já com fartura? Muita fruteira. Já uma casa pra entrar. Agora estamos entrando aqui, não? Aqui é a bagunça. É lugar da bagunça. É um galpão. Ó. É guardado a moto, é guardado os equipamentos. Mas tem que ter mesmo. E eu falei de abelha, olha quantas caixas tem aqui, ó. Ele tem as caixas padrão Langstrot. Tem umas alunas por cima, umas tabafão. Olha, tabafão aqui. Filézinho. E aí, fala aqui pra câmera aqui, ó, bebê. Olha que coisa. Olha, fala aqui, ó. Oi, pessoal. Oi, pessoal. O que é muito bom de morar? Pode vir, né? Cadê os bebês seus? Olha lá. Tá bom, pô? Esse é só pra efeito, né? Pura, pura, pura. Nossa, velho. Um galpão bem grande, meu. É chão. Chão batido. Isso aqui é o lugar da bagunça. Aqui é o lugar de guardar. As coisas é bem arrumadas, porque tem que ter espaço dentro do sítio. Eu acho que é. Aqui, ó. Não é mata-porco, né? É ergo, porco. Olha, ele vai lidar com a porcada, que tem muita carne aqui, ó. Aqui tem carne de lata. Uh, é carne de lata. Isso aqui é bom. Já comeram isso aqui, gente? Não comeram, como vocês? Tem toicino fumeiro. Olha o toicino fumeiro. Vou falar pra vocês, é difícil encontrar uma propriedade. Tô fazendo isso pra isso, falei. Ele mata-porco, ele não é de figura aqui de tarde. Não é mata, deixa escorrer, daí no dia cedo tá bom de lidar. Aqui é o pendurador, deixa escorrer um pouco pra melhor pra lidar. Tá bom lidar no outro dia? Aham, fica mais firme. Ah, fica mais firme a carne. Olha, você vê. Não é bom, hein? Estrutura ótima, né, da propriedade. Então, já tá, né, tá? Os quartos, tá tudo acabado. Pode ficar a cozinha e a sala, pá. Ah, sim. Posso filmar aí dentro, mostrar? Ah, pessoal, não tem problema, não quer. Não, pode ir. Já filme esse barbudo aí também. Oi, gente. Dá licença, vocês vão aparecer no YouTube, não tem problema, né? Não, pode ir. Não vai aparecer. Ó, gente, ó. Padrão. Viu aquela lá que é procurar pela polícia, é a principal. Você pode focar nela. Eu vou botar aquela lá. Ó, gente, uma cozinha. Três metros de altura? Dois e novembro. Dois e novembro? Parece que vai ter três, né? Ó, mais uma sala. Tá faltando forrar mesmo. Já tá. É o quarto, banheiro. Quarto, banheiro, vamos pra cá. Aí já tá tudo terminado. Já tá terminado. O banheirinho ainda precisa... Mas banheiro bom, hein? Tamanho. Mais um quarto. Ah, outro para a gente ali, ó. E mais um quarto. Dois quartos. Três quartos. Ó, já tá forradinha. Lá tá faltando terminar pra cá. Mas o restante, ó, o banheiro também já tá tudo forradinho. E a salinha. Aliás, a salinha é uma sala que é boa também. Vamos ver se tem uma área aqui. Não tem, né? Aí, gente. Ó, pra vocês verem aqui, ó. Uma casinha. Boa. Faltando terminar, mas... Facinho, facinho. Quantos metros é total? Dá... Senta por oito. Dá... Cinquenta e... Cinquenta e quatro, cinquenta e seis metros. Ou assim? Cinquenta e poucos metros. Cinquenta e quatro. Ó, igual o pau. Mas beleza. E aí, pessoal. Agora vamos descendo pro rio. Vamos... Vamos... Vamos pra um jeito que vai... Vai dar a volta, vai dar a volta. Mas vai chegar no rio. Tá no fundo da propriedade. É que dá uma voltinha a mais, mas é o trio, né? Vamos passar de novo aqui pela parte do... Do... Um curralzinho. Aí... Aqui você tem que ser piazão. Você tem que subir e descer as coisas. Aí... É, depende da academia. Negóis de academia. E esse choque, tá ligado, não é choque? Aqui é? Aqui é falso. Se a gente acreditar que tem choque, leva choque. Agora eu vou maquiar. Aqui eu vou mostrar pra vocês o tri que não faz parecer no rio. Vamos chegar lá. Aqui é a parte do pasto. É seu também, né? Essa aqui faz parte da propriedade. Vendo também. Ah! Você vende também se quiser. Essa também. Pode ter uns calipres aí, ó. Bom pra... Tem um, dois, três calipres. Só serrar, hein? Quatro. Fazer tábua. E esse de cima aqui? Tem seis calipres padrão de madeira. Seis calipres padrão de madeira, ele falou aqui. E vamos... Olha lá. O rio tá lá embaixo. Vamos descer. Tem galinha chocante debaixo. Ah! Pegamos no fraco aqui, ó. Escolhi uma galinha. Olha, dona galinha. Olha pra câmera aqui. É, achei um ninho. Já compensou pro homem. Galinha perdida e encontrada. Ela chocou de mato. Olha o poço. Olha a roça grande lá de lá. Que não faz parte da propriedade. Vai mostrar quem gosta de ver roça. Quem gosta de ver vista. Um lugar bom pra chegar aqui. Pessoal pode olhar as vistas. Olha longe. Olha quem encontra. Vê lá pra banda de... Lá dos... Lá dos... Aquele povo lá é? A fazenda lá. É o Zdario. Zdario, né? Zdario. Silva Reis. Silva Reis. Ah, o ar pra lá. Ah, é. Deveu longe, né? Bem reto aqui. Então, essa área aqui também é muito boa. Aqui, ó. Olha o circo que ele vem também, gente. Então, já deixando claro. Tá tocado, só vim a refrigir pra empurrar lá, pra dar o estufo. Aham. Quiserem vir negociar mais terra. Tem aqui, ó. Vem ver até as duas, pra verdade. Produz um milho muito bom. Produz... Bem aqui. Aqui, né? Pelo jeito, dá pra plantar milho, né? Não, não. Não, não dá. E aquele calipado vizinho ali? Não, não. Calipazinho fino pra lenha. Aqui é muito bicho de mato. Oi? Aí conta muito o bicho do mato aqui, tipo, coati. Coati gosta muito de fruteira, né? É. Mas daquela fardinha, né? É, na fardinha. Aquela lá, aí, bate na tapa. Ah, tá. Olha lá, a divisa da segunda propriedade, como eu tava falando. Tanto faz lá, como aqui, ou as duas, né? As duas. Certo, as duas. Se entrar no acordo, aí, ó. Desce da estrava, do papel e do bicho. Vamos descer. Ali já tem uma área pra plantio? Ou vai apertar capim? O gado é um bom negócio também, né? A empresa não é muito bom, mas se você bota bezerro, aí, ó. Deixa um ano, você dobra o valor. É melhor do que deixar dinheiro no banco. É bom? Ó, a cerca aqui, ó. Cerca tudo, cerca boa. Vamos lá no capim de nascer. Se quiser engordar, engorda. Se quiser criar, faz, não vai me dar e bezerro. É, é. Acho que já tô ouvindo o barulho do rio, né? Tá. Tão chegando. Deve ter algumas cachoeirinhas pra ir também. Os barulhos de cachoeira. Aqui, ó. Essa terra também, como a gente tava falando. Se quiser comprar mais terra, aí deve ter uma propriedade maior, pode vir aqui. Negociamos também. E tão chegando no rio daqui a pouco. Então, se algum comprar aqui e quiser ir no rio, ó. Só seguir a cerca. Então, vamos direto lá no rio. É facinho. Cada vez mais forte o barulho das cachoeiras. Aquela área aqui de mato, nós entramos no meio lá, que descemos na mina d'água, lá vem fazendo umas ristingas aí, rio acima. Vem parar aqui, ó. Lá no canto, aí. Daí faz divisa com essa outra reserva aqui também. Ah, sei. Essa aqui é reserva também de todos os... É de todo mundo, é reserva comunitária, né? É. Hum, sei. Tem uma reserva. Vamos descer. Tem muita reserva aqui. Ó o barulho da água. Ó mais limão ali, ó. É, limão? Mais limão. Limão rosa tem muito aqui. Faz parte da... Da nossa natureza aqui. Esses limão. Não precisa ficar comprando mercado, não. Ó pra você ver. Andar no sítio aqui, ó. Melhor do que a academia. Já perdi, eu acho, uns 10 quilos de andar aqui. Já tô avistando água lá. Uma pequena cachoeira, já tô avistando. Aqui é o lugar onde dá muito barro, aí. Dá cascudo, lambaria. Um calorzão, vim aí. Só refrescar. Ó, pode ver que é bem batido aqui, né? Só pra ver que tem trilho de... Olha o gado que bate aqui. Olha. Chegando no fundo aqui, viu? É uma divisa. E lá vem morrer aqui. Ó que lindo aqui, gente. Uma lagoa boa aqui. Aqui é bom pra nadar, hein? Tem espaço. Tem profundidade, ó? Ó aqui, ó. Vamos chegar numa pequena cachoeira aqui. Ó que bonita. Essa é no fundo da primeira ou da segunda? Primeiro, foi a segunda. É o mesmo rio que ficava lá embaixo, aqui na outra, que desce direto nesse rio. Só que aqui que tem um lago muito bonito, ó. Dá... Se fosse uma represa grande, né? Ó pra vocês verem aqui, é um lugar bom pra sentar aqui, ó. É só jogar o anzol e pegar os bagas. Tem cachoeira aqui pra baixo? Tem. Lá embaixo, vai perto do outro, né? No meio tem uma cachoeira lá, só que essa cachoeirinha. Ó gostosa. Pesquim, pesquim. Sabe o quê? Ah! Olha que bonito, ó. Cheio de... Aqui, ó. Vocês verem aqui, ó. Não é um tipo pegado na vaca? De grande? Dinossauro passou aqui, ó. Vamos descobrir coisa arqueológica aqui, ó. Ó, cheio dessas... Piscinica, opa! Bão pra escorregar aqui. Bora, ó. Mais poço bom de... Ó, pessoal, pra pegar peixe. Esse lugar 100% bom, hein? Ó, os lambidos cascudos. Já tá... Ah, esse que mexe ali, ó. É, aquele lambidinho. Ele falou que era os lambidos cascudos. E água cristalina, gente, ó. Vamos ver. Pena que eu não tô sem a GoPro, senão eu enfiava ela aqui só pra vocês irem de baixo d'água. Ó. Assim, pra usar essa água dá pra beber e sossegá-la. Uma vez eu bebi. Uma vez tava mostrando a fazenda, não achava água. Achei assim, bebi assim mesmo. Ah. Eu tomo. É. Na verdade eu não recebi com sede. Não tô bem assim. Vixe. Quantas águas que a gente não bebe na cidade? É melhor do que... É. E é de lá isso aqui mesmo. Só que é tratada, mas é essa aqui mesmo. Mas, gente, é isso aí, gente. Sítio. Muito bom. Vou mostrar, depois é mais com o Bruno. Aqui foi pra mostrar as águas que tem no fundo das duas propriedades. Mas aqui, gente, ninguém impede ninguém de vir aqui, não. Se acontecer... Se acontecer de comprar só uma... Não tem problema. Liberado pra vir aqui, ó. Ó o lugar lindo, ó. É tipo uma... Uma praia com pedras. É isso aí, pessoal. Os interessados, só... Vem em contato com a gente aqui. E aí, pessoal. Chegamos agora numa parte onde tem a cachoeira. Que fica mais perto do... Do primeiro sítio lá. Não tem a casa, não tem a friteira. Olha que coisa linda lá, ó. Aqui tá um barulho de... Não é sorrecedor, mas é um barulho muito bonito. E ali tem uma... Parece uma caverna, né? Pra isso você consegue chegar mais perto. Ó, você vê. É um lago bom pra pescar. Bom pra nadar. Seu jeito deve dar uns dois e pouco de fundura ali, ó. Quem gosta de nadar é excelente. Ó, pessoal. Ó como é cristalina essa água. Vocês tão vendo o fundo ali, ó. Ó. Tá certinho, ó. Aqui as pedrinhas. Tá no fundo aqui, ó. Ó os cascalhos. Ó a baita de uma pedra ali, ó. Aqui com uma GoPro, vocês nadam aqui debaixo, vendo os peixes. Os peixes não vão aparecer aqui, ó. Ó o cachoeiro mais lindo, gente. Dá um zoom aqui, vocês verem, ó. Dá uma queda de uns dois metros e pouco. Daí tem outra lá em cima. É uma pra ir a outra. É só seguir. É isso aí, pessoal. Interessado, ele contato com a gente aqui. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto